A experiência em Israel começou no aeroporto de Lisboa, né? Tá pra ver? Estudando. Todo o processo de segurança que a gente passou, nem gravamos porque, pelo amor de Deus, o da gente mexer em câmera naquele momento. Mais de uma hora visitando mala, mochila. Eu não fazia ideia que era um processo tão rígido. Pra poder entrar no país. E aí, quando a gente desembarcou no aeroporto, as coisas já mudaram completamente, né? Eu já estou gostando. Porque eu não entendo nada que está acontecendo. Basicamente. E aí, foi chegar na cidade que meu sentimento se confirmou de que esse lugar realmente é incrível. Mal chegamos em Tel Aviv e já estou o quê? Em casa, apaixonada, querendo morar aqui. E já estou aprendendo as palavras. Então, vamos lá. Shalom. Boca tov. Bom dia. As notícias, para quem está fora daqui, significa que Israel está em guerra. Israel está em conflito. Não é que não esteja, mas pelas zonas que a gente tem passado em Tel Aviv, a sensação é completamente diferente dessa. Ela é muito 880. Ou ela é muito nova, ou ela é muito antiga. Ou ela é muito ortodoxa, ou ela é mais liberal. Ela é muito interessante. E ela é realmente muito misteriosa. O idioma que a gente não entende também faz com que ela seja muito mais misteriosa para a gente, porque a gente não entende o que se fala. Então, isso também faz com que a gente se sinta, de alguma forma, curioso. Estou procurando um supermercado que se chama Victory, mas assim... Talvez seja. Talvez não. Mas vamos entrar. Está escrito em hebraico e em árabe, o que significa que eu ainda não estou fluente em nenhuma das duas para saber se é sugar free. Isso é leite? É para você. Tem as vaquinhas. E se sentir seguro te dá uma autonomia muito maior. A gente se sente muito mais independente e livre. E aí eu te pergunto, para você que não conhece a Tela Vida, a Tela Vida do Mar. Quando a gente vai sem medo, parece que as coisas fluem de uma maneira muito mais positiva, muito mais intensa. Novo é um paradoxo profundo, porque ao mesmo tempo que é excitante, ele pode ser super amedrontador. Quando a gente chega numa cidade, a gente também não chega fechado. Não é que a gente quer fazer o que a gente quer fazer aqui. A gente quer fazer um vídeo, ok. Mas a gente não sabe como a gente quer fazer. O nosso projeto é um pouco sobre isso também. É sobre a gente se entregar. E criar junto, né? Então vamos ver aonde isso vai nos levar. Tchá, tchá, tchá. Então um pouco antes de chegar em Tela Vida, a gente pesquisou algumas coisas que estavam acontecendo na cena local e a gente se interessou muito por uma específica, que é o Báscula, que é um lugar barra grupo de circo urbano. Quando a gente olhou para dentro desse grupo, a gente viu algumas pessoas muito interessantes. E estamos indo encontrar uma artista de circo, dançarina... Ela faz N coisas. Foi assim que a gente chegou na Aya. Ela participa do Báscula e a gente gostou muito dela pelas coisas que a gente viu no Instagram. Então eu mandei uma mensagem para ela, um direct no Instagram. Ela me respondeu achando que era spam. O primeiro approach é sempre delicado, né? Muito obrigada por virem para essa invitação estranha. Não vai ser estranha? Não, não. Mas nós pensamos que talvez vocês pensam que seria estranho, como dois brasileiros que você escrevem em cima do azul e dizendo... É extremamente estranho. Mas pensa na simplicidade disso. Estou chegando aí em Tel Aviv, vamos tomar um café? Estamos conhecendo este casal, uma rabilhosa. E este é o namorado dela e a gente veio tomar café da manhã com eles e entender um pouco mais da cultura local. Enfim, vai que, né? Há muitas opções aqui. Sim. Mas... Só falá feliz. Mas acabou que talvez, sei lá, ela começou a produzir uma banda que a gente achou legal. E ela me parece estar curiosamente muito interessada em fazer qualquer coisa que seja com a gente. Achei isso muito legal. Sim, foi muito, muito legal. Foi. Eu tive um bom sentimento sobre isso, como eu não sei, mas eu acho que é legal, eu não sei, mas... Talvez nós vamos sete-se um dia de filmagem no Basculau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que demais. Oh, gente. Eles são muito queridos. Muito legal conhecer gente diferente em cada lugar que a gente vai. É, eu tô sem microfone. Eu até acho que... Você tá com microfone? Ela não tá gravando. Quer gravar? Sim, né? Ok, agora você está gravando em 3, 2, 1, pronto. Pode falar. Por mais que a gente queira fazer as colaborações, não depende da gente. Quem faz as colaborações e acaba fazendo a coisa acontecer são os outros que aceitam os nossos convites. Pode ter sido o início da nossa collab aqui. Quem sabe terão circo em Tel Aviv. Esse é só o segundo dia em Tel Aviv. Ainda tem muita coisa que pode rolar. Belo dia, né? Agora chega. Chega pra hoje. E que vai rolar aqui. A gente sente que a cidade está aberta pra gente. A gente sente que a cidade permite com que a gente explore ela como a gente bem entender. Qual lado a gente vai? A gente vai lá pra cima pra falar, foi isso. Oxi, meta só, hein? Um dos pratos aqui tradicionais da cidade é o falafel. E a gente ainda não comeu o falafel. Oh, yeah. Então a gente pediu indicação pro Dan, que é namorado da Aya. Estamos indo comer um falafel num lugar chamado Super Falafel. Qual a sua expectativa em relação ao falafel israelense? A expectativa é que a gente faça um bom jogo. Consiga aí conquistar nosso objetivo. Que é pôr a bola pra dentro. Olha, pronto. Trocadilha, hein? Ah, o falafel é uma bolinha. Pois é, foi bom o trocadilha. Ah, eu sei. Eu sou muito criativa quando eu quero. A sensação que eu tenho é que ela é muito 880. Ou ela é muito nova, ou ela é muito antiga. Ou ela é muito ortodoxa. Ou ela é mais liberal. e ela é muito alta. O que você põe dentro? As suas escolhas. A tarbija? O que eu recomendo. Sim. Tá bonito, viu? Tá tendo até dó de comer Nossa saga pra essa collab segue no dia de hoje Onde a gente vai visitar o Báscula E conhecer o Yuval Que é um artista serpense incrível E o criador do Báscula Aproveitando que o lugar é assim Tipo, sei lá, mais ou menos meia hora a pé Podemos ir de carro? Podemos Muito melhor ir a pé Então vamos a pé Sim, acho que eu venho pra conversa com o Yuval Um pouco mais animado também Acho que isso traz uma expectativa positiva Pode ser ruim Porque a gente pode se frustrar e nada acontecer Chegamos no Báscula Por fora é foda Um, do you speak English? Sim Is Yuval here? Yuval? Hi! 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 Nice to meet you Is this Leo? How are you guys? Very, very in love with Tel Aviv Yeah? Yes We met Aya You met Aya, yeah Yeah, she told me I don't know how much you've seen of our project We can explain more and more to you To see if you would like to join us in this crazy idea And like create something with us The idea is to do like a one take video We are sharing our expertise and know-how on doing one take music videos And you guys share what you guys do best Yeah, the best That's the idea We just have to, you know, see about the people Yeah But I think it's a good, I think it's a fun project Beleza, Báscula está dentro A gente vai no Juan Café, a 1km daqui, lá em Japa A gente pega a nossa rua Forever e lá em Japa a gente entra ali A gente convidou uma banda para participar da nossa collab Vamos encontrar o vocalista e ver se eles topam se juntar a gente no sábado Que é o dia que a gente vai gravar Se tudo der certo que hoje eles toparem e eles puderem That's it Eu não sei se é a gente, se é a vibe do lugar, mas as coisas têm fluído de uma forma muito legal aqui em Tel Aviv, né? As pessoas que a gente tem encontrado têm estado muito abertas a gente A gente está conversando com o resto da banda para ver se a banda pode ir Tudo leve, gostoso, interessado, interessante There is one song which is really, really fit that, I think Feliz? So, ele é muito aleentoso A música dessa banda é muito boa, eu gosto muito É meio óbvio que eu vou falar, mas o contrário de confiança é desconfiança Eles estão agindo com a gente sem nenhuma desconfiança E estão totalmente abertos a se juntar e fazer alguma coisa E todos eles desse mesmo jeito Vamos sem ensaio, a gente se junta e vê o que pode acontecer Hoje é sábado aqui, mas está com cara de domingo Porque é Shabbat, é o dia de descanso deles, né, meu amor? Mas não é o nosso dia de descanso, porque hoje é dia de gravar e a gente vai por aqui Dia de gravar collab e dia de descobrir o que vai ser essa collab E quem vai aparecer nessa collab? A gente fez o convite pro Báscula, o Báscula aceitou A gente tem a banda, Raíla Lá Então a gente vai pra lá com algumas coisas que a gente acha que vão acontecer Mas com um mundo de possibilidades A gente sempre parte do pressuposto de que se alguém fala pra gente Ah, vai rolar, vamos fazer Vai realmente rolar, a gente vai realmente fazer A gente confia nas pessoas, né? Mas o fato das coisas estarem abertas Me gera muita ansiedade e insegurança De saber se realmente o que elas estão falando, o que elas vão fazer, elas vão fazer, sabe? Mas eu não acho que também a gente... Tem muito a ver com as pessoas também Então a gente não chega com a dúvida A gente chega com a confiança Oi! Como você está? Bom Eu sou o Leo Leo? Oi! Pra ver mais! Oi, prazer em conhecê-lo Vem com a gente Então está todo mundo aqui se conhecendo e bolando O que vai ser feito E assim, nem começou E eu estava ansiosa Mas eu já estou assim, não querendo que o dia acabe Mas também tem outra questão Porque as pessoas podem ir E estando lá Não se comprometerem tanto A gente pode ir E ver que as pessoas falam assim Não, me fala o que eu tenho que fazer Eu vou fazer E não é isso que a gente quer Quando a gente quer criar um vídeo juntos A gente espera com que todo mundo consiga colocar um pouquinho de si Nesse rolê todo, certo? Eu acho que vai depender muito também De como a gente se posiciona lá, né? Porque quando a gente está aberto a ouvir a ideia dos outros Os outros se sentem à vontade pra dar ideias Isso pra gente é muito importante Mas é muito difícil de conseguir A gente quer construir esse vídeo junto com eles O Ivaldo é uma ideia muito legal Da gente fazer o início da música Todos os artistas estarem parados, meio congelados E aí depois, quando a câmera volta Já está cada um fazendo a sua performance Pode ficar super bonito Esse conceito e toda a ideia é muito bom Eu gostei Sim, legal Vamos lá A música é muito linda É uma versão diferente da versão do álbum Porque a gente agora só tem dois integrantes da banda E não todo mundo Mas mesmo assim, ela está linda A gente está aqui, né? Léo e eu debatendo Como é que vai ser o enquadramento Como vai ser o plano de câmera O pessoal, enfim, fazendo acrobacias Aí de repente O Ivaldo me saca um... Eu não sei nem o que é isso Um instrumento E estou tocando com a banda Essa é uma das coisas mais legais que a gente quer Que as pessoas se sintam à vontade Para inventar e contribuir Pessoas que nunca se viram na vida Assim como a gente Que não se conheciam E estão começando a criar algo juntos Outra coisa que eu encaro como um desafio hoje É A gente tem um grupo de artistas de circo A gente tem um grupo de música Eu sei que os dois estarão juntos no mesmo vídeo Mas como dentro desse vídeo A gente pode fazer uma intersecção entre eles Então eu sugeri que em uma das partes Ele fizesse um coralzinho Eu espero que vocês possam cantar com a parte da música Ah, ok! Essa mistura e esse aprendizado que está acontecendo nesse ambiente É muito bonito de ver Porque parece que não tem o medo de desafinar Ou o medo de participar de alguma coisa um tanto quanto desafiadora Porque é todo mundo que está ali quer fazer acontecer O medo vira, na verdade, excitação, sabe? Então está acontecendo uma química Uma coisa muito legal aqui E aí Aqui é um lugar silêncio Gente, vem comigo Gente, vem comigo Um pouquinho mais Eles são muito maravilhosos, gente Eles se penduram de jeito De cada jeito Em qualquer canto que eles fiquem Eles se penduram É muito... Inquirível Inquirível Ok, prontos, gente Rolando Imagina que por um segundo Todas as pessoas do planeta se entendessem E uma olhasse para a outra E saberia o que ela pensa O que ela gosta O que ela quer E como respeitá-la Isso aconteceu nesse set Entrar num território que não é nosso É sempre muito complicado Mas quando a gente entra Querendo entender o outro E quando a gente entra Querendo de alguma forma Fazer parte daquilo Tudo muda That's it E com o fim da gravação Dá para ver O brilho no olhar das pessoas E o clima foi tão legal Foi tão positivo Que no fim do dia A gente não quis se separar Das pessoas E elas também não quiseram Se separar da gente Das pessoas que elas Acabaram de conhecer ali O fim de gravação Você está feliz? Porra, muito Muito feliz Muito legal O mais legal É Fazer Um monte de amigo Igual isso É Porque a gente agora Vai tudo comer pizza Todos juntos Querer estar junto É uma grande prova Do quão bem Essas pessoas Conseguiram Sentir Será que deu certo? Fou leve ou não? E tem uma coisa Muito bonita Nessa história De compartilhar A mesma mesa E obviamente No nosso caso O mesmo set de gravação É isso Nosso set de gravação É uma grande mesa comunitária Onde todo mundo Pode sentar Cada um trazendo Um pouquinho Do que tem para oferecer Acabou a noite Boa noite para você Tchau Eu acho que a nossa história Aqui em Tel Aviv Ela se resume A uma cidade Muito receptiva E a pessoas abertas Ao novo E isso fez Com que a gente Tivesse êxito Na nossa collab A gente não se sentiu Passando por Tel Aviv A gente se sentiu Vivendo a cidade E pertencendo a ela Eu acho que a passagem De What If Collab Por Tel Aviv Pode mostrar Que se a gente Dedicar Tempo para entender E conhecer o outro As coisas realmente Podem acabar De uma maneira Muito mais legal E muito mais positiva Hora de falar tchau Para Tel Aviv E seguir para o nosso próximo destino Copenhagen Até lá